Oi gente, tudo bom? Muito bom dia, muito boa segunda-feira. Eu sou a Edilene do canal Minha Mãe Costura e hoje eu tô aqui pra falar o que é com vocês? Falar de um vestido maravilhoso que vocês já viram na Tumbling, como é que ele é lindo, como é que nós vamos fazer? O de sempre, tá? A gente vai pegar as costas, medir, medir o busto, hoje quem tá segurando aí é a Maitê, então vocês não vão me falar nada, tá? Se estiver meio tremida, é ela que tá segurando, aí a cintura, o quadril e agora vocês vão pegar o quê? Descobrir o decote que vocês querem, a altura aqui do busto, a altura da cintura, da onde tá a cintura? A altura do seu quadril e o comprimento que você vem pegando desde aqui em cima até aonde você quer pra fazer esse vestido. É só isso. Ah, eu já ia esquecendo, ó, o entre seis você vai precisar e do ossinho pra cá o tamanho da manga que você vai quiser, se você quiser. E é só essas medidas que você vai precisar pra fazer esse vestido. Mas antes de começar a modelagem, temos que fazer o quê, Maitê? Deixar o like e se inscrever no canal. É isso mesmo, não se esqueça, tá gente? E o mais importante, se você quiser dar aquele apoio moral maior, se torne membro do nosso canal, tá? Então depois disso tudo, agora vocês vão poder assistir a modelagem do vestido. Fiquem com Deus, beijos e não esqueçam, o vídeo é muito grande hoje porque tem muita coisa pra aprender no vídeo. Então assiste até o final, tá bom gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Pra gente fazer o vestido, antes de tudo a gente tem que fazer a base do vestido. Eu vou fazer a base sem pence e da parte de cima, eu coloco a pence e não coloco na saia. Então eu vou começar com o que a gente já sabe fazer. Pra você que tá chegando agora, tô fazendo o vestido e eu preciso da base do vestido pra poder começar. Se você já tem a sua base, trabalha com ela depois das modificações, tá? Mas eu vou sempre começar mostrando a minha aqui. Eu coloco metade das costas nesse ponto e mais ou menos um pouco mais abaixo pra eu poder fazer uma linha reta. Fiz a linha reta. Nessa linha reta que eu fiz mais na dobra do papel, porque eu sempre faço com a dobra. E principalmente hoje, por causa da saia, é preciso da saia da frente inteira. Então eu pego esses 18 que eu coloquei das minhas costas, metade das minhas costas. Eu venho e coloco aqui metade das costas, que é o caso 18, mais 5, que dá 23. Eu marco aqui nesse canto e marco nesse canto aqui. Marquei e faço essa linha que eu chamo de a linha do busto, não a altura dele. Então eu fiz básico aqui. Agora a gente vai fazer todas as alturas que a gente precisa. Eu vou marcar aqui, mesmo não fazendo a pence, eu vou marcar a altura do busto e o entre-seio, que eu preciso dessa referência depois. Então eu já venho marcando a altura do meu busto, que é 26. E nessa mesma direção eu venho marcando o entre-seio, que dá mais ou menos aqui. Então tá marcadinho aqui nesse xzinho onde que tá. Marco a altura da minha cintura, que no meu caso é 41. Marco aqui 41. Já faço a reta aqui com a régua, que eu preciso da altura do quadril. É a altura do quadril da cintura pra baixo. Então eu vou marcar a minha altura do quadril, que é 20. 20 aqui, 20. Já risco de uma vez pra eu não esquecer. E o comprimento desejado. Ele é acima do joelho e eu vou colocar o meu em cima do joelho, que dá mais ou menos um metro. Sempre pegando dessa parte aqui em cima e marcando aqui embaixo. Então eu marco um metro, que é 100 centímetros aqui. Marquei. Passo a minha régua aqui. Agora, em todas essas linhas que eu marquei, em todas essas alturas, a gente vai marcar todas as nossas circunferências. Então a parte de baixo eu vou marcar a minha circunferência do quadril. Só que só a quarta parte. Então meu quadril é 100, a quarta parte é 25. Eu marco tanto 25 aqui na bainha, quanto na altura aqui do quadril. Marco 25. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou marcar na linha aqui da cintura, a quarta parte da cintura. Sem pence, tá? Por enquanto. Então no meu caso é 18,5. Marco aqui. E aonde que é a linha do busto, a quarta parte do meu busto, que é 22. Marquei. Depois que eu marco tudo, eu venho com a régua e faço linhas retas. Às vezes as pessoas ficam perguntando, Olha, mas você fez reta até aqui, ó, da cintura até o quadril e do quadril pra baixo. Não fez nenhuma curva. Não vai ficar com essas pontas na hora que você costura? Não, não fica não. Eu coloco aqui. Então praticamente eu tô com a base do meu vestido pronto aqui, olha. Agora aqui em cima, eu vou fazer cair da frente e costas, que eu preciso. Vou até mudar de caneta pra ver se a cor pega melhor, porque as melhores que eu tenho deram uma desaparecida por aí. Então eu vou marcar aqui em cima. Três pras costas, quatro pra frente. E marco o decote dessa linha sempre a metade do que eu tenho aqui. Então, metade não, desculpa. É, marco a terça parte. Eu divido por três. Então 18 dividido por três dá seis. Eu vou marcar seis aqui e vou vir com a régua e faço essas duas caídas aqui, ó. Caída das costas, caída da frente. Terminei? O que que acontece? Eu vou marcar aqui onde que eu quero o meu decote. O decote que eu quero pra frente é 16. Então eu vou marcar 16 aqui, ó. E vou fazer ele assim, porque eu vou precisar dele reto. Vocês estão podendo ver aí a foto? Porque ele é reto. Eu tô fazendo só essa parte aqui que eu tô precisando. O que que acontece agora? Eu tenho que marcar o das costas. Das costas a base sempre é dois. Eu não trabalho com a base, tá? Eu sempre coloco um pouquinho, ó, maior ou mais profundo o decote das costas. Nesse caso aqui, cinco centímetros. Venho aqui com a minha curva e faço ele bonitinho aqui. Agora a gente vai fazer a cava pra gente terminar essa parte. Eu sempre pego da caída aqui da frente até aqui e vou medir quanto que dá. Nesse caso, no meu da 19, eu marco 9,5. Marquei esses 9,5. Entro aqui com 1,5 centímetros que eu preciso. Fiz isso? Fiz. Agora uma coisa que vocês têm que entender. O vestido da Kate é um vestido justo no corpo. Ele não tem folga de vestibilidade. Então não vai ter acréscimo de nada. É minha medida justa. Se eu aumentar, o vestido vai ficar grande demais. Você pode não querer ele tão justo. Você pode aumentar um centímetro a mais aqui. Que eu falarei que você não tinha necessidade. Mas folga de vestibilidade, que muitas pessoas falam que precisa ter nesse vestido, não existe. Por que que não existe? Porque eu vou entrar no vestido com zíper. O zíper que me promove a entrada nessa roupa sem folga de vestibilidade. Folga de vestibilidade, dependendo da roupa, é pra você entrar na roupa sem botão e sem zíper. Então eu não vou mexer com folga aqui não. A única coisa que vai ter depois é margem de costura que eu não coloco aqui no molde. Marquei. Eu vou usar esse ponto, esse aqui e esse pra fazer minha cava. Ó, vem aqui, arruma, ajeita a régua até ter a base certa e faça a curva. Essa é a curva da cava da frente. A cava das costas, ela pega nessa caída aqui, desce aqui. É quando chega perto dessa marca, eu faço a curva da cava. Vem aqui e arrumo, pra que ele fique certinho e faço aqui. Pronto. Fiz a minha cava frente e a minha cava costas. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou separar meu molde. Como assim separar? A frente e as costas da parte de cima, eu vou separar da parte de baixo, que é a saia, porque a saia eu preciso dela aberta. Mas antes de destacar essa saia, eu vou passar ela pro outro papel, pra fazer as costas. Mas vamos por partes pra não atrapalhar o entendimento. Então, essa parte aqui eu separo. Eu tiro essa parte aqui da cintura. E deixo essa parte da saia pra depois. Pronto. Separadinho aqui. O que que nós vamos fazer? Eu vou fazer o aumento aqui na lateral da pence que eu tô precisando. A pence é de 3 centímetros, então eu aumento esses 3 centímetros aqui. Não é folga de vestibilidade, é aumento pra pence. Se não confunde aí, não sabe por que que tá errando. Vem cá, coloca aqui e refaz aqui. Nas costas, não tem nenhum detalhe. Eu não achei as costas. Então, as costas não tem detalhe nenhum. Porque a maioria das roupas é assim. Muita coisa na frente e nas costas não tem quase nada. Então, as costas vai ter pence. E a frente vai ter pence só em cima do peito, igual vocês estão vendo aí na foto. Na parte de baixo, as pregas. Então, eu aumentei aqui. Marco na linha aqui de baixo, o meu entriseio. Que é 9. E 1,5 pra cada lado aqui. 1,5 pra cá. 1,5 pra cá. E a pence, igual na foto, vai morrer em cima do mamilo. Então, eu venho, arrumo aqui e faço essa pence. Outra coisa que a gente vai olhar na foto, pra vocês terem uma noção. Da onde que tem essa entrada aqui, ó. A gente tem que tirar o cabelo dela, não permite muito não. Mas ele não é tão garrado. Então, é mais ou menos uns 3 centímetros que a gente vai tirar aqui. O decote das costas tem que ser refeito. Porque, como a gente mudou o ombro, mudou aonde começa e termina aqui, olha. Então, pras costas aqui a gente refaz. E pra frente, a gente vai ver quanto que você quer dar de espaço aqui. No caso da Kate, não é muito não. É mais ou menos 3 centímetros só. E esses 3 centímetros vai morrer aqui. Eu tô tentando fazer o mais parecido possível. E é claro que vai mudar muita coisa, porque lá eles têm um outro desenho de roupa pra fazer. Diferente do meu aqui. Gente, eu marquei aqui, olha. É marcar aqui embaixo, é onde que tá na divisão. Desculpa, tá? 3 centímetros aqui, olha. 3 centímetros aqui. Vou pegar a régua maior daqui até aqui, olha. Estico esse até aqui no final, porque eu vou tirar essa parte. Então, aqui tá a minha frente. A frente é só isso. Essa parte aqui vai ser tirada a parte de tudo. E é claro, ela tem que ser tirada sem pence. Então, ela vai ter que ser tirada nessa parte aqui. E é assim que fica a frente. Faço a pence, marquei 3 centímetros aqui. Se você quiser marcar mais, não tem problema. Esses 3 centímetros é porque essa frente é separada desta frente aqui. Vocês vão ver que agora eu vou cortar frente e costas. E tirar aí esse outro papel, que vocês vão entender a mágica. Então, eu peguei um papel. Venho aqui. Arruma ele direitinho. Pega a carretilha e a gente vai passar aqui. Peguei a carretilha. Ajeito aqui pra ele tá certinho. Confiro. E vou passar onde? Confere comigo onde eu vou passar. Eu vou passar aqui na frente. Passar onde que é a cava da frente. E passar onde que é o vermelho. Porque essa parte de dentro não tem pence. Passei. Vou passar agora onde? Como deixei papel sobrando, eu venho aqui e marco esse papel. Essa parte de dentro é pra tampar o peito. Então, aqui ele tem que tá na dobra do tecido. E aqui em cima, se você já quiser também deixar na dobra do tecido, tá? Dobra do tecido. Pô, pra você não ter que costurar em cima também dá. Mas eu vou ver na hora de colocar no tecido se vai dar pra fazer essa matemática da vida. E aqui é a frente. O frente fogo. Eu vou chamar assim. Na dobra do tecido, eu vou precisar de duas vezes. Porque é um pra frente e um pra trás pra tampar. Ou no caso, se você não tiver tecido pra fazer duas vezes, você pode fazer assim. E aqui deixar um pouco maior. Uns cinco centímetros pra ele dobrar e ser costurado aqui. Isso você pode fazer também. Eu vou ver, igual eu falei com vocês, com o tecido que eu tenho. Se eu consigo fazer uma ou outra técnica. Se eu conseguir fazer a mais simples, a gente faz a mais simples, tá? Aí vocês vão entender. Isso depende muito do que o tecido dá pra gente. Mas isso que eu falei com vocês, às vezes só de uma vez na dobra. E deixar um pouquinho maior aqui. Ajuda muito na hora que você tem pouco tecido. Agora que eu acabei de tirar aqui. A gente pega esse aqui. Marca essa pence pra ficar nas costas. Tira ela bonitinha aqui. Porque nas costas vai ter pence. Tirei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar a parte que é das costas primeiro. Então, essa parte verde é das costas. Essa caída de cima é das costas. Segue reto. Vem aqui. E como tem pence, pega no verde aqui. Então, eu tô com a parte das costas cortada. Abre e vou separar aqui. Então, eu separei aqui as costas. Faço o desenho da pence de novo. E escrevo. Costas. Vestido da Kate. Que aí eu sei de qual que eu tô falando. As costas duas vezes, tá? A gente tem que tirar o revel aqui das costas. Que é o único que vai ter. Na frente não vai ter revel. Por causa do acabamento aqui. Então, a gente tira o revel das costas aqui. Olha. Vem e desenha. Desenhei mais ou menos aqui. O que que eu venho? Pego e marco mais ou menos. Igual tá aqui uns oito. Quase que foi. E marca. Deixa eu tirar esse aqui. Os mesmos oito aqui se der. E venho e faço isso aqui. Então, esse é o meu revel das costas. Aí aqui, ó. Meio das costas pra eu saber. Revel das costas. Duas vezes. Dependendo do tecido. É duas vezes no tecido. E duas vezes na entretela, tá? Tecido. Então, pronto. Eu tenho as minhas costas com a parte dela. Agora eu venho com a frente. O que que eu vou fazer aqui com a frente? Eu vou tirar a caída do ano pra frente. Eu tiro ela aqui. Venho aqui. Opa. E tiro essa curva. Que é a curvinha. Da frente. E agora eu tiro essa parte aqui, ó. Pra esse vestido, gente, eu comprei um crepe, tá? Chama crepe milão, se eu não me engano. E essa aqui é a frente. Eu preciso de quatro cortes, tá? Eu preciso de dois pra esquerda e dois pra direita. Frente vestido, Kate. Agora a gente vai pra saia. Com a saia eu tô fazendo assim, ó. Pego ela. Eu preciso dela aberta pra frente. Mas eu preciso tirar as costas também. Então, vem com outro papel. Arrumo ele aqui. Pra tirar só no papel as costas. Então, arrumei. Vem com a carretilha. E tiro o que que é das costas aqui. Então, tá aqui as costas. Eu vou passar, deixar firme. Pra vocês entenderem na hora da pence. Então, tá aqui as costas. Onde que eu firmei mais o desenho. E vou fazer o quê? Vou marcar a minha pence que vai ter nas costas. Pego meu entre seio. E marco aqui nove. E aumento os três centímetros que eu tenho que ter de pence aqui. Aumentei. Refaço a lateral. Refis a lateral agora pra ter pence. Coloco um e meio pra cada lado. E agora eu vou colocar só nove aqui pra ajudar a ficar reto. Vou medir lá na frente qual o tamanho daquela pence pra ela ser simétrica, tá? Porque senão vai ficar um maior que o outro e as costas estão usando o mesmo tamanho dessa pence. Então, aqui tem 15 centímetros. Com esses 15 centímetros, eu coloco esses 15 centímetros aqui. Isso é porque é vestido, tá? Pence em saia é tamanho diferente. Aqui como nós estamos usando uma pence no vestido, ela tem que se igualar o máximo possível pra não ficar esquisito. Pra ter uma uniformidade. Aí venho, faço aqui. Então, essa aqui é a minha saia do vestido da parte das costas. Então, saia, vestido da Kate, costas duas vezes, tá? E agora a gente vai fazer o modelo do drapeado ali das pregas da frente pra vocês entenderem como é que fica. Tudo que eu fizer na saia aqui da frente, ela é sugestão pra ficar o mais próximo da foto da Kate aqui, tá? Como eu tô falando nessa sugestão, não significa que tem que ser realmente essas medidas. De repente, você acha que pode ser menos ou mais na hora que você estiver fazendo. Então, ali, nessa direção aqui, a gente tem duas faixas e depois tem duas pra cá. Elas são cortadas e depois montadas separadas. Então, essa parte aqui é montada nessa aqui depois. Mas como é que eu vou saber? Quando eu estiver costurando, vocês vão enxergar o que eu tô falando. Então, agora é o seguinte. A primeira, ela vem bem aqui da quina, bem aqui da ponta. E mais ou menos 5 centímetros pra baixo da linha daqui, da altura do quadril. Você marca 5. A outra, mais ou menos, 5 também, tá? Mais ou menos uns 5. Pra elas ficarem mais ou menos na mesma distância. Eu vou pegar minha régua. E vou matar essa primeira marcação de 5. É 5 daqui, ó. Vou colocar 5 aqui. 5 aqui. Então, esse primeiro 5 aqui vai morrer aqui nessa ponta aqui da cintura. Então, essa primeira dobra, ela fica assim. Pronto. Colocando, vamos fazer a segunda. A segunda distância dela, mais ou menos, 11 centímetros aqui, ó. Marco 11 e vou morrer aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, o segundo é desse jeito. Mas é igual eu falei com vocês. Sugestão. De repente, a minha sugestão não é tão legal do que você for fazer. Você viu que tá diferente. Agora, a gente vai pro contrário. Então, o primeiro, 13 centímetros aqui. E o segundo, ele seria mais pra cima. Mas eu tô fazendo ele um pouquinho mais pra baixo. Tô fazendo ele com... Tô colocando ele como 13 aqui. Tô colocando... Eu tô olhando a foto aqui. Tô colocando ele como 13. Mas eu posso colocar ele mais pra cima. Colocar ele como um 8 aqui. Pela foto, ele é mais perto da linha daqui do quadril. E deixar ele esses 13 pra cá, ó. Então, essa aqui eu não uso. Então, aqui... 8. E esse aqui, 13. Que condiz mais com o desenho que tá ali, olha. Aí, na hora de vir pra cá... Aí, você escolhe também, né? Que sugestão. Você vê até onde que ele pode morrer. Eu, mais ou menos... 18 centímetros aqui, ó. 18, 17. Você vem cá e marca. E vem com ele aqui. Seguindo reto aqui assim, ó. Aí que você faz esse. Aí, já com aquele outro... Mais ou menos daqui pra cá. Aí, o outro daqui pra cá. Vocês podem ver na foto que ele é menorzinho. Então, mais ou menos uns 4 centímetros aqui, ó. Então, aqui é 4. Nessa distância aqui, ó. É 18. Pra vocês terem mais ou menos ideia do que eu tô usando de referência. Venho aqui. Então, eu tenho mais ou menos o que seria a saia da Kate. Aí, a gente tem que pensar o quê? No tamanho que eu quero dar a dobra aqui. Pra ele poder trabalhar. Porque, eu não sei se vocês podem reparar na foto. A dobra não é tão grande. Então, a gente pode fazer ela menor. Porque até na hora de colocar papel, a gente sabe quanto de papel a gente vai colocar. Então, aqui, mais ou menos 5 centímetros de dobra, tá? Que é o que vai ficar aqui, assim, ó. Aqui, 5 centímetros. Aqui, não precisa ser tanto. 3 centímetros de dobra aqui, ó. Eu tô fazendo assim, mas vocês vão ver no papel. Então, aqui eu preciso de 3. Aqui, preciso de 5. Aqui, vou colocar 4 aqui. 4. Então, aqui 4. E aqui embaixo, eu coloco 5. Coloco 5. Ele vai ser assim. Essa parte vai ser destacada. Eu vou colocar o papel pra prega. Essa parte vai ser destacada. Eu vou colocar o papel pra prega. E ele vai ser costurado aqui. A gente vai cortar por partes e fazer o acréscimo aqui. Então, eu vou tirar essa parte aqui. Aumentar essa. Depois, eu vou tirar essa e vou aumentar. Pra vocês entenderem o que eu tô fazendo, ó. Então, eu tiro essa aqui. Essa aqui eu deixo separada. E vou cortando aqui. Muita gente pergunta como é que eu consigo interpretar. Isso a gente tem que pensar muito, olhar. Ter como referência, às vezes, o corpo da pessoa. Pra saber mais ou menos os centímetros que seriam. Às vezes, nem a gente sempre acerta as medidas exatas. Mas, a gente fica na tentativa. Então, tá aqui a minha saia. O que que eu vou fazer? A parte que eu preciso. Eu vou pegar aqui o esquadro. E esquadrar uma linha aqui. Pra mim ser referência na hora de eu soltar aqui a roupa. E poder fazê-la. Então, aqui eu tenho... Eu esquadrei nessa linha aqui, que é a do quadril. Tanto que isso também é a linha do fio do tecido. Aí, eu venho e puxo ela aqui pra baixo. Então, eu sei a direção que o tecido vai ficar. A mesma coisa aqui no papel. Olha. Eu venho aqui... Deixa eu mais ou menos a direção. Pra quê? Pra que na hora de eu montar a roupa, ela não fica torta. Porque essas maldades a gente tem que ter na hora de fazer essas roupas. Senão, não anda. Ainda mais que eu tenha que soltar um pedaço do outro. E faça essa referência. E aí, aqui, olha. Mantenho na linha aqui. Deixa eu até puxar lá pra cima. Que aí vocês tenham uma ideia do que eu tô falando. E aqui, olha. Eu mantenho nessa linha aqui assim. E eu consigo fazer a roupa dar certo. Então, aqui eu coloquei três. Que é o princípio do três pra dentro. Fora o três que vai ficar pra fora. Porque é um pra dentro pra bater nesse. E a outra da dobra pra costurar no outro tecido. Então, na verdade, eu preciso de seis centímetros nessa direção. A dobra aqui de três, ela já pronta. Eu preciso do dobro. Então, eu vou colocar ela mais ou menos aqui. Pra eu não me perder. E utilizando essa linha que tá subindo, eu coloco o seis. Fiz o seis que eu preciso. Fiz a linha. O que que eu faço? Mantenho aqui, já vem colando esse pedaço. Pra eu não me perder aqui. Prontinho. Colei aqui. Separa essa parte que eu não colei. É a mesma coisa. Eu tenho que dar um espaço. Qual que é o espaço? Eu preciso dele dobrar dos cinco. Então, eu tenho que dar um espaço de dez centímetros. Então, como esse tá solto, esse já tá preso. Deixa eu aproveitar. Dar uma coladinha melhor. Colado. Eu venho marcando pra cima dez centímetros. Usando a linha como referência. Então, dez. Dez aqui. Vem com a minha régua maior. E faço aqui o alinhamento. E a mesma coisa. Utiliza essa linha como guia. Vem aqui, coloco. E colo a parte de cima. Por isso que eu falo com vocês. Que a gente tem que ter sempre guias. Porque senão a roupa ela fica torta. Porque não adianta cortar e colar se você não tem esses guias. Olha. Então, eu sei que a roupa lá tá certinha. Pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou esperar secar. Vou dobrar. Vou até deixar aqui o meio. Vou colocar de vermelho. Pra me ajudar. Onde que eu tenho que dobrar aqui? Olha. Então, eu tenho que dobrar esses cinco aqui. Pra dentro. E aqui era três. Então, eu marco três aqui. Vem, faça a linha onde que vai ser o meio aqui. Então, pronto. Eu sei que aqui é onde que é a linha que eu vou dobrar. A única coisa que eu vou cortar é esse pedaço aqui de cima. Cortei. Agora, a gente vai dobrar com ele assim, todo aberto. Porque depois que ele tiver dobrado, que eu vou cortar as laterais. Então, eu vou cortar as laterais. E aí, eu vou cortar as laterais. Aí, gente, olha pra vocês verem. Eu fiz a linha pra me ajudar. Só que eu esqueci que eu tava fazendo as pregas não na vertical nem na diagonal. Eu tava fazendo na... Nem na vertical nem na horizontal. Eu tava fazendo na diagonal. O que que acontece? Ele saiu do risco. Olha pra vocês verem. Aí, eu descolei. Dobrei ele normal, ó. Dobrei ele normal aqui. Tirei essa parte. Na hora que ele tava dobrado, eu botei ele no lugar, olha. Pra ele bater. Porque ele não ia bater, não. Então, aqui, pronto. Fiz isso aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar em volta da parte, olha. Aqui eu alfinetei. Vem, vou alfinetar essa parte e cortar. Aí, eu venho, dou aquela alfinetada. Segurei. E agora, eu vou cortar o que é o normal aqui, ó. Aqui, tem que tomar cuidado que a dobra pode ser cortada aqui. Então, vocês tem que ver se vai querer a dobra cortada ou não. Eu vou vir passar por cima dela. Então, aqui, é a cintura, olha. Fechou? Uma arrumada. Essa é a parte de cima. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo. Aqui na lateral, a mesma coisa. Eu vou fazer... Só que agora, como eu sei que tá na diagonal e dá um problema... Isso tudo é ao vivo, gente. É ao vivo assim, né? Tá gravado, mas... Tô fazendo aqui. Aí, eu venho e faço aqui, olha. Só pra eu ter noção dessa parte na hora de eu marcar. E a mesma coisa. Arrumei. Mais ou menos aonde que vai ficar a linha aqui. Deixa eu esquadrar ela. Mesmo tendo na diagonal, eu gosto de usar linhas... Pra elas me favorecerem aqui. Então, pronto. Já botei a linha no lugar. Ajeito ela aqui, pra bater com o primeiro. Igual eu falei pra vocês. Você corta só, mas você não tira do... Das laterais, você vai precisar dela. Então, esse primeiro aqui. Eu colo pra gente fazer a... Fazer o aumento aqui. Então, ele tá segurado ali. A gente vem... Igual eu marquei quatro. Aqui eu preciso de oito. Então, coloco oito aqui. Aí, o que que eu faço pra não me atrapalhar mais? Né? Pra gente não ter problema. Eu já pego esse aqui. E já dobro ele aqui em cima. Pra poder fazer o próximo. Aí, tá vendo? Olha, eu já deixo ele dobrado aqui na linha dele. E aí, tá vendo? E aí, tá vendo? Pronto. E essa linha aqui continua me ajudando. Deixei aqui dobrado. Alfineto pra não abrir. Alfinetei. Agora, pego o próximo. Sem esquecer de puxar a linha aqui pra baixo, né? Que é minha referência. Corto aqui. Tá vendo que tem a linha daqui de baixo? Eu vou colar ele seguindo ela. Mas não deixar de seguir o principal que é a linha que eu já demarquei. Aí, pronto, ó. Alinho aqui. Alinho ali com a lateral. O que que eu faço? Agora, esse aqui. Pego aqui. Eu marquei cinco. Então, eu vou marcar dez. Então, marco dez. Tudo seguindo essa linha aqui. Dez. Dez aqui. Pego a régua. E faço. Bem bonitinho. Fiz. O que que eu vou aproveitar? Já vou dobrar de uma vez. Colou. Passou a fita adesiva. Vem. Arruma aqui pra ele ficar certinho. Rente. Pronto. Dobrei. Faço a mesma coisa. Seguro com dois alfinetes aqui. Segurar com os dois alfinetes pra me ajudar pra ele não ficar abrindo nem mexendo. Aí, o que que eu faço? Seguindo essa linha de novo. Venho e colo aqui na de baixo. Olha lá. Bato a linha de novo. Então, venho. Dou aquela coladinha. Pra muita gente, esse tipo de modelagem é um pouco confuso porque a gente tem que cortar. Tem que imaginar o tanto de tecido que tem que dobrar. Mas eu sempre vou repetir. Faz a modelagem. Segue aqui o vídeo. Porque quanto mais você fizer, mais a sua cabeça vai abrir pra esse tipo de modelagem. Então, pronto. Já tem as duas dobras que o vestido pede. Só que o que que acontece? Ele precisa tá aqui. Então, essa parte que eu deixei aqui dobrada, é ela que eu vou colar nessa parte aqui. Depois de pronta. Que eu vou costurar. Então, esse tanto que eu deixei aqui, eu vou tirar essa parte que tá de vermelho. Chegar aqui perto, ó. Essa parte que tá de vermelho pra cá, eu vou descartar. Porque ela tem que ser o tanto que eu vou fazer aqui, olha. Que na hora de costurar, tem que aparecer o menos possível. Ali é quanto? Três centímetros. Então, olhei lá. Venho marcar os três centímetros pra cima. Que é os três que eu preciso, na hora que aqui tiver dobrado, sobrando pra eu costurar. Aí eu marquei os três centímetros aqui. E venho. Arrumo aqui. Porque esses três centímetros, ele tem que ser o que seria essa parte aqui, ó. Pra ficar aqui juntinho, costurado. Só que eu não posso costurar aqui na beirada. Porque na hora que você for olhar a dobra, vai ficar com uma costura. Então, tem que jogar a costura pra lá. Mas isso, você vai entender mais na costura do que na modelagem. Então, eu venho. Corto aqui. Pego aqui. Segue reto. Corta aqui. Continua cortando. Então, aqui tá pronto. Aqui tá pronto. Então, vai faltar a manga. Olha pra vocês verem que legal. Então, essa parte aqui. Deixa eu soltar dos alfinetes. Essa parte. Aqui eu vou cortar ela. Eu não vou precisar na modelagem nem na costura. Porque eu coloquei ela aqui. Se você quiser usar só essa parte, tá, gente? Pra fazer saia, também dá. Aí, vocês colocam o revel. Essa parte aqui. Ela seria aqui, ó. Porque na hora que você vem. Dobrando. Fecha aqui, ó. Aí, você tem a saia pronta. Agora, a gente vai fazer a manga. Só que dessa vez, eu vou fazer a manga que eu fiz no ao vivo. Que é a manga usando só a cava, tá? Pra gente relembrar agora. Certinho. Só que eu vou... A da Kate Middleton, ela é justa. Então, eu vou fazer a da Kate Middleton justinha. Pra ver se ela vai ficar boa nesse modelo de roupa, tá? Então, é assim. Vou fazer com o valor da carro. Aqui tá reto. Eu venho com o esquadro e subo aqui uma linha pra cima. Dou um esquadro. Esquadro aqui. Aproveito e já puxo aqui agora, ó. Puxei. Esquadrei bonitinho. O que que acontece? Eu tenho que colocar aqui o tamanho que vai ser a parte da cabeça da minha manga. Isso depende muito da curva da minha cara. Então, primeira coisa. Eu faço o cálculo aqui. Nessa que eu tô usando, porque vai ser justa a roupa. Então, porque naquela que eu mostrei no vídeo, tinha um centímetro a mais. Eu trabalhei naquela lá. Então, essa aqui, que tá mais justinha, ela tem 21 centímetros. Então, eu vou pegar... Vai passar aí na tela pra vocês verem. Vou pegar 21 centímetros e dividir por 0,67. Então, 21 vezes, né? Eu falei dividir, é vezes 0,67. Dá 14,07. Nesse caso, eu vou usar 14,5. Então, eu venho aqui... Vou até virar o contrário. Porque aqui em cima tá retinho. Fica mais fácil de eu fazer. Fiquei de cima pra baixo. Então, 14,07. Então, eu venho aqui. Vou colocar 14,5, tá, gente? Porque é mais fácil. Mas se eu puder colocar 14,07, você coloca. Então, 14,5 aqui. 14,5. 14,7. 0,7 não é nem 14,5, gente. Olha aqui. Tá vendo? Então, a gente tem que prestar atenção. É praticamente 14. Por que 14? Porque 14,50 é diferente de 14,07. Então, tô arredondando pra 14. Olha pra você ver. Por isso que eu falo. Mas a gente tem que tomar cuidado com... Com conta que a gente faz errado ainda. Então, eu puxo pra cá. Puxo pra lá. Então, aqui... Tem que ter 14,07. Se você for arredondar, vira 14,1. Que é um pauzinho depois do 14. Deixa eu até mostrar aqui, pra você entender, ó. Tem o 14. E é o próximo pauzinho depois do 14. Eu coloquei como 14,5, mas tá errada. É 14 mais um pauzinho aqui. Por isso que tem que tomar cuidado. Senão, a gente realmente coloca errada a conta. Então, eu sei que essa aqui tem 21. Agora, eu vou somar com essa das costas. Venho aqui com ele em pézinho. E somo aqui, ó. 22. Então, 21 mais 22. 21 mais 22 dá 43. Se eu dividir isso. Se eu dividir 43 por 2, dá 21,5. Então, é o 21,5 que eu tenho que vir pra cá. E 21,5 que eu tenho que vir pra lá. Então, a gente vem, olha. Com a fita métrica. Então, 21,5 aqui, ó. Bateu 21,5 aqui. Bateu, venho com a régua. E faço. Agora, a mesma coisa aqui. 21,5 tá aqui. Ele bateu aqui. Mesma coisa. Fiz assim. Aqui, igual eu falei com vocês, vai ser a frente. E aqui, vai ser as costas. Nesse 21,5, eu acho a metade. Que dá 10,75. Mesma coisa. Vamos lá, mostrar pra vocês o que seria o 10,75. Pra gente não esquecer, olha. Aqui, onde termina o vermelho é o 10. Esse tracinho maior, 10,5. O 75 fica entre esse traço e esse. Então, fica aqui no meio dos dois. Então, eu venho e marco 10,75. Marquei. Desse lado, eu vou marcar a terça parte. Então, é 21,5 dividido por 3. Que dá 7,16 aproximadamente. Então, eu faço ao contrário. Eu faço daqui pra cá. Esse aqui, eu posso fazer tanto pra cá, tanto pra cá. Mas esse é só daqui pra cá. Então, acho 7,1. Bem aqui, 7,1. Marquei. Mesma coisa, explicando, ó. Aqui, termina o 7. O próximo tracinho é 1. Terminei. Agora, eu vou escolher o tamanho da minha manga. O tamanho da minha manga, gente, ela vai ser pequenininha, igual o da Kate. Que é mais ou menos uns 12 centímetros. Então, a manga, ela vem aqui, ó. Ela é pequenininha mesmo. O punho, pra ela, é 34. Então, eu vou pegar e dividir 34 por 2. Que dá 17. Então, eu venho pra cá e marco 17. E venho pra cá e marco 17. Marquei 17, que seria. Tá vendo como é que ela fica abertinha? Porque ela vai ficar abertinha. Aí, eu venho com a minha curva e faço o desenho aqui, olha. Pego aqui na ponta e arrumo pra ela ficar curvadinha ali, olha. Curvou. Eu faço a curva aqui e aproveito a curva aqui da cabeça e morro aqui, ó. Então, o primeiro lado tá pronto. A mesma coisa aqui. Eu venho e arrumo aqui. E depois eu venho e dou uma arrumadinha aqui. Então, essa é a minha manga usando a minha cava, tá? Aqui é um terço e aqui é um meio. Um terço porque é a medida dividida por 2, a medida dividida por 3. Aí, aqui, gente, eu vou colocar bem fininho. Na de quente não dá pra enxergar o quanto que é fininho, não. Mas eu vou colocar 4 centímetros. Então, venho aqui e marco 4. Venho e marco 4 aqui. Pegar uma régua maior. Faço isso. Só que eu quero ela pequenininha. Pra ela fazer pequenininha, eu tenho que fazer uma curva aqui. E nessa curva é capaz da minha manga ainda ficar grande por causa que o punho aqui é maior. O que que eu faço? Eu vou entrar aqui pra fazer esse conserto. 3 centímetros pra cá. 3 centímetros pra lá. Então, aqui eu já mudo o desenho dela aqui, ó. Esses 3 aqui eu reduzi. Porque eu tenho que fazer o que? Isso aqui, ó. Da minha manga. Pra ela ficar bonitinha. Senão, essa parte aqui, ó. Ela fica maior que essa. Aí você vem pra conferir, tá? Sempre faz aquela... O confere. Pra ela ficar mais ou menos do tamanho que você quiser. E mesmo conferindo, você fala assim, Se a Edilene ainda faltou um tiquinho, você arreda mais um pouquinho pra lá, arreda mais um pouquinho pra cá. E você fala, não deu. Então, você arreda mais um centímetro aqui. Arreda mais um centímetro. E vem refazendo. Ela aqui. Até dar o 17 pra cá e o 17 pra lá. Porque o 3 a gente dá como uma medida. Mas aqui, ó. Você olha aqui. Ah, tá. Beleza. Já deu aqui, Edilene. Aí eu olho aqui. Pronto. Já deu aqui. Aí você fala, pronto. Consertei. Consegui o mesmo tamanho de punho de baixo. Só que eu tive que dar essa entrada. E isso é normal. Porque tem esses consertos que tem que fazer. E é só isso. Desculpa pela enormidade do vídeo. Mas pra ensinar essas coisas, o vídeo não dá pra ser de 10 minutos, não. E é só isso. Eu vou cortar aqui. Fiquem com Deus. Até quarta-feira com o nosso próximo vídeo. E é só isso.